Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. Livre no mercado após desligamento do Flamengo, Dorival Júnior fala o que pensa sobre o Vasco. Sem técnico desde o desligamento de Jorginho, que não teve seu contrato renovado, o Vasco está no mercado em busca de um novo treinador para a temporada de 2023. O primeiro nome da lista de interesses das 777 partners, dona de 70% do clube, era Juan Pablo Vojvoda, mas o técnico acabou recusando a proposta vascaína e renovando com o Fortaleza, que disputará a Libertadores em 2023. Outros nomes também foram ventilados. O técnico português Antônio Oliveira, do Cuiabá, foi entrevistado pelas 777 partners, porém, as conversas ainda não tiveram avanços. Além do português, nomes como André Jardim e Marcelo Bielsa foram especulados. Porém, um novo nome surgiu com muito peso nas últimas horas. Trata-se de Dorival Júnior, de 60 anos, que não teve seu contrato renovado com o Flamengo após ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil. O rubro negro tem negociações avançadas com Vítor Pereira, ex-Corinthians. Com a saída de Dorival do Flamengo, alguns torcedores do Vasco observaram a oportunidade no mercado e começaram a pedir o técnico no Cruz Maltino em suas redes sociais. Mas afinal, o Vasco entrou em contato com Dorival? Se você é vascaíno de verdade assim como eu, deixe seu like no vídeo para mostrar a união dos gigantes da colina. Em contato com o jornalista Fábio Torres, o técnico confirmou que, até o momento, não teve nenhuma sondagem, não teve consulta do Vasco. Disse Dorival Júnior. Dorival Júnior iniciou sua primeira passagem no Vasco no fim de 2008, quando o time caiu para a segunda divisão. Na época, o técnico tinha acabado de sair do Curitiba. O objetivo principal daquela temporada foi cumprido com algumas rodadas de antecedência. Além disso, o Vasco foi campeão da Série B e chegou às semifinais da Copa do Brasil. No fim da temporada, diretoria e Vasco decidiram não renovar o contrato. Em 2013, em um ano totalmente conturbado no Vasco, o técnico voltou ao Cruz Maltino para tentar abaixar a poeira, mas depois de uma sequência negativa de resultados, o técnico acabou sendo demitido. O Vasco foi rebaixado naquele ano. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.